Fica, vinha, como são É daquele jeito Exatamente, Dudu Ô, ô, ô Ô, ô, ô O senhor sabe Diga Opa, alô, Cida Quem é? Tudo bom, Cida? Tudo Cida, eu tô ligando É pra fazer, assim, desculpe, né, por tudo Mas é pra fazer, só é cobrança, não sabe? Cobrança o quê? Eu não devo nada a ninguém, graças a Deus? Não, eu tô só ligando Porque o pessoal sempre diz assim Quando não tá pagando, eu podendo pagar Diz que não tá pagando Só a memória de quem tá devendo, a pessoa sempre esteja Não devo a vocês, não Não sei nem quem é você, meu Você não me deve, não? Quem é você, então? Você não tá lembrado de mim, não? Oi? Vem de ver, aqui é moca Como é? É sobre o débito O débito de quê, moço? Fala É o débito Que o senhor prometeu Vim aqui fazer um striptease pro velho meu pai Pro mosquito Sai da peraba dele e passou a viria E até agora o senhor não veio pagar Vai tomar no seu c***, acaba a sua vergonha Quando vier, paga os quentos reais Que o senhor ficou devendo uma macaxeira Oi, vai tomar no seu c***, filho de rapaz Pago o que deve Devo a você, sei nem quem c*** é você Estou cobrador Agora eu vou ligar de concurso Eu vou ligar aqui comendo pelas beiradas Feito mingau quente Exatamente, doutor Home, home, home Alô? Alô, Paula? Quem que tá falando? Ô, Paula, teu menino tá aqui, tá chorando, ó Você tava ligando pra onde? A residência de quem? Ó, tem como ser o senhor Fernando, filho Tem como ser o senhor Marlene Pra ela vir aqui pra casa dela Quem é? Marlene Não sei quem é, não Ela vir aqui pra ver o menino dela O menino dela que aqui eu tô balançando Mas ele acordou Onde é isso? Ô, verdade, Marlene Só que aí que o menino me jose aqui, ó Quem é essa moleque que cê quer que chame? É Marlene Ela disse que foi pra ir, me ajude Meu amigo, diga quem é Que aqui não tem nem o Marlene Aqui nessa rua aqui não tem nem o Marlene Cê quer falar com essa Marlene por quê? Que cê liga pra minha casa e não diz nem que c*** é você Não, meu irmão não é Porque a Marlene saiu daqui Deixou essa criança aqui, o meninozinho Aí ele acordou, tá chorando Aí pediu pra eu ligar pra ir Mas não sei quem é essa Marlene Cê tá ligando pra outra casa errada Ô, não sabe não, meu filho Ei, Paula, chame ela pra voltar pra casa Chame a Marlene Rapaz, se você Cê tá ligando pra um canto muito errado Cê tá querendo Cê tá querendo me complicar Porque eu não sei nem que é essa Marlene, cara Pura, mano Mas se o menino te engasgar aqui Vai ser sua culpa, viu? Ó, meu amigo Você vinha com bem jeito do meu lado Porque eu não sei nem quem é essa Marlene Você tá enchendo muito teu saco, viu? E o que é que custa você chamar ela? Quem é que tá falando? Chame ela, então Deixa eu levar o menino pra ir, então Se tu vier pra cá O que é que tu vai ganhar Se tu vier pra cá? Você não sabe nem quem sou eu O que é que tu vem viver aqui? Vou levar o menino aí só, não Meu filho O menino tá chorando aqui Eu deixo ele aí Até a mãe dela aparecer O que é que tem a ver comigo, esse menino? Paulo, o menino tá chorando aqui Se pega outra vez Meu filho tá me enrolando, né? Enrolando tá você Cê cuidado Porque eu tenho um bino Já sei que é tudo E o telefone já tá tudo gravado aqui, viu? Ô, meu filho, só não Paulo, deixa eu levar o menino aí E o menino tá doido por seus Eu sei, eu fiz uma égua Eu vou levar ele aí Fiz uma égua Olha o c**** da tua mãe, vaqueiro Mais uma pegadinha Vamos ver aqui agora Vê se fica daquele jeito Tem mano ruim Longe, longe 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 Mais uma pegadinha do canal André Malho Pegadinhas Brasil Alô? Juvenal? Oi Tudo bom? Tudo bom, rapaz Mas tá Tranquilo, o que é que tá falando? Juvenal, é o seguinte A gente é aqui da FUFU Da Federação Universal de Futebol Unidos Sim E a gente tá fazendo uma pesquisa Sobre o amor das pessoas Sobre o futebol Sim E a gente é da organização Meu time, minha vida E a gente gostaria de saber Que time é teu, hein, Juvenal? Flamengo só Ah, os Flamengo, né? Mas e qual é a importância do Flamengo Pro senhor, hein, seu Juvenal? É porque tem algum jogo Eu gosto da reação Porque eles tem raça Quando vão pra ganhar Ganha mesmo Ah, né? Aqui é pro lado da moleza Mas Na maioria das vezes Reagem, reagem mesmo Ah, me diga uma coisa O senhor já fez assim Algumas coisas Pelo Flamengo Por exemplo O senhor bota camisa Na hora do jogo Não, eu boto camisa Quer dizer Eu não boto eu mesmo Mas eu compro Pra alguma pessoa Pra minha filha Pro meu filho Pro meu neto Ah, né? Sabe? Ah, assim o senhor Já tirou a roupa No meio da torcida Que é alguma loucura Assim, né? Rapaz Bom, a contribuição Uma coisa Se fosse uma coisa Que precisasse Era possível, né? Seu Juvenal Não é uma coisa Na pesquisa Aqui Um rapaz falou Que tatuou um escudo O escudo do Flamengo Na região da glúte Aqui nas Nádegas O senhor O senhor Tinha coragem De tatuar o escudo do Flamengo Nas Nádegas? Não Não dá certo Não dá não, né? Diz mais Eu sei Seu Juvenal Mas assim Pro senhor ganhar aqui Um ingresso Pra assistir o jogo Do Flamengo Na Libertadores O senhor Tinha coragem De comer Um mói De penteio De um jogador Pra ganhar Esse ingresso? Vem Eu tenho Eu tenho Muito Sou famoso Com Mas depois do jogo Os pentei do suvaco Bem suadinho Vai trabalhar Vai trabalhar Tchau 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 Não, não, não. Sim, a senhora ligou pra cá, aí eu tava no trabalho, cheguei quase vindo agora, aí a menina deixou um recado aqui e disse pro irmão, ligue pra Jandira, que ela ligou agora, Jandira. Não, mas o senhor tá ligando, não é pra mim, não. É, a senhora ligou pra cá, pra cá, aí eu cheguei quase vindo agora do trabalho, aí eu pensei que ela soube minha sogra, que ela soube perotiparinha ou alguma coisa dela. Não, mas a casa aqui, talvez não seja a casa que você tá ligando. É, 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 qual era o recado que a senhora tinha pra me dar, hein? Como era o nome da criatura? Ah, a minha que disse o recado que era Jandira, foi você, não foi? Ah, pois é, aqui não é nome, porque eu não mandei recado pra ninguém. Mas ela disse que tinha sido a senhora. Eu não mandei recado pra ninguém, não. Não, mas a senhora ia me dar um recado. Não, eu não sei, nem eu não. Não, mas agora eu não sei mais, que eu não cheguei de trabalho, é chato. Ei, ei, o que foi esse barulho aí na casa da senhora, hein, Jandira? Não, aqui em casa tá tudo bem. Mas o que foi, um barulhozinho com o recado que a senhora deu um barulho aí. Não, aqui não. Ah, mas não, viu? Aí, ô, tá aí, o que foi isso aí? Me diga, e você, quem é você? É gurmão, Jandira, viu? Isso tá fedendo, viu? Isso porque você não cria vergonha. Isso, eu sou tão abufa na minha cara. Você que é um cabacê vergonha. Cala, tá pura mucuzá, pôde. Eu sou de rap... Cala, meu, vocês pegam nos olhos cegas. Cô, você é vergonha, filho de uma ieda, rapariz, filho de rap... Corre, você é vergonha. Cala, meu, você tá como nunca. O Brasil é só moção. Brigadinha, tudo moção. Eu vou dizer agora, liga pra Brigitte. Me dizer que ela tá com um namorado virtual na internet, que ela faz parte do site, o relacionamento, né? Mamãe já ganhou muitos amores assim, né, mamãe? É lá, é a mulher... Não, 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 não é lá? Ah, Cacimira. Eu gosto da voz da Cacimira. Ah, não, é. Homem, 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 homem. Ah, Nini. Ah, Nini. Ah, Nini. Ah, Nini, ah, Nini, ah, Nini, ah, Nini. Alô? Oi, pai, tudo bom? Tudo. É Brigitte que tá falando, né? É. Brigitte, a gente aqui é do site de relacionamento, pressão alta, que é pro pessoal da terceira idade, e a gente tá tendo essa conversa com você, mas fique tranquila que isso aqui é incompleto civil, ninguém vai ter acesso a essa conversa sobre o seu namorado virtual. Tem o quê? Você não tem um namorado virtual? Namorado? Sim, mas virtual que a senhora tem aqui no site, né? Que site? Que eu não sei nem o que é site. No site que a senhora entra de relacionamento aqui, que a senhora entra pela internet, no celular? Eu não tenho celular, eu não tenho celular. A única coisa que eu tenho aqui é o telefone fixo, puro e mais nada. Eu não entro em site, eu não tenho site, eu não tenho internet, eu não tenho nada. Eu nunca coloquei minhas mãos, eu só recebo. Nem ligar eu ligo, de maneira nenhuma. D. Brugito, é preciso site nosso de relacionamento, ele é rural. É o namorado virtual que a gente conseguiu pra senhora, foi um bode. Ele é a cara do seu ex. Oi, oi, você não fazia dizer alguma coisa não, viu? Se a senhora não quiser o bode, por conta da caquinha, tem também um carneiro. É a vergonha de uma... Filho de uma... Marico, viado, corno. É isso. Só sei que não é morrer. Carmeiro é mais cheiroso. Puro, né? Liga, 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 liga. Cê vê como o tarif de carnis, cê tá apurado, disse que bode, não fede. Não fede, não. Cheira um par de chiqueiros mesmo. Na veria, patrofeira. Alô. Eu, D. Brugito, a senhora disse, cega, não me fez comigo, cadê o respeito, hein? Olha, respeito você, porque não tem respeito, amém? Ignorão, cê desce no telefone. Ignorão, cê é sua, o que, caba, sem vergonha? E seu namorado virtual? Namorado virtual é a... Se pariu. Dona Brugito, a senhora não sabe o que é educação, não? Que é educação, que nada é cachorro da molestra. Nasce embora, filho de uma... Vai dar seu... Pra quem você quiser, é lascado. Viado, safado. E a catinga do bode? Eu já passei debaixo, velho. Eu tô ligado no programa do município. Pega a dica, como são... Pega a dica, atenção. Vou ligar agora. Exatamente. Na maior audiência do Brasil, que é a família. A família tem bochecha muito grande, as bochechonas. Eu vou falar sobre as mães, que contam muita mentira pro filho. É, não, né? É, fofão. Fala do bicho papão. Exato. Alô? Alô, tudo bom? Abaixa aí, abaixa aí. Tudo bom? Dona Milha? Sim. Dona Milha, gente aqui da Comissão da Verdade. Meu nome é Gilberto Pinocchi. A gente tá fazendo uma pequena pesquisa sobre as mães que mentem pros filhos. O que a senhora acha disso? Homem, eu acho que ela não tem, não, que mentir. Ah, não? Bom, na minha opinião. Na minha opinião, né? Tem, hoje, elas contam até pra proteger os filhos, né? Só querendo bem, mas mentem. Quais são as mentiras que a senhora acha que as mães mais contam pros filhos? Isso aqui, não é nem, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso é uma amiga minha, tem, não é nem pra colocar isso. Eu tô só dizendo assim, não coloquei nada. Aí um dia, eu tenho uma amiga, que era doido, eu ia pra casar, casou, aí teve uma filha, né? Aí um dia ela foi dar de comer pra menina, a menina não quis comer a comida. Ela disse, se você não comer essa comida, eu vou botar na sua boca pra você comer engascada. Ah, mas... Tá vendo? Isso é pra uma mãe falar isso aí? Isso é pra uma mãe falar isso? Se você não comer, eu vou botar a comida pra você engolir e se engasgar. E se é pra uma mãe fazer isso? Falar isso? Ah, mas isso é muito horrível, viu, Emília? Pra deixar que eu nem vou botar aqui, ninguém vai saber. Tu lembra assim, quando tua mãe conversava com você, se ela chamava algum apelidozinho antes de mentir? Ah, eu não lembro disso aí, não. Olha, eu não lembro nada. É, porque eu disse que sua mãe mentiu, dizendo que se você não comer, você ia ficar com a cara de fofão. E você ficou. Você não tem o que fazer, não, cachorro, sem vergonha? Tenha vergonha, viado, sem vergonha. Bem que disseram que tu era fofão mesmo. Tenha vergonha, cachorro. Você tá conversando isso aí. Quem foi isso aí que falou isso aí? Quem foi? Fale pra mim quem foi esse viado que falou isso aí pra você. Tenha vergonha. O quê? Procura o que fazer. Não, eu sou namorado dela. Namorado, o quê que eu vou ser vergonha, filho da p***? Eu vou lutar pra ela mais tarde, viu? Você vai telefonar pra sua mãe, papai, que pariu o portilhão a sua. Ah, tu deixa de mudar a voz e me respeita, viu? Ela respeita o que dá nada, filho da mãe. Acha elas quatro horas, filho da p***? É isso aí, seu pai. E agora mais uma pegadinha, o programa é assim, é de conforto. Eu vou lutar agora pra Neísa. Vamos ver aqui, se pega. Uma vez ela colocou um short muito curto, aí tinha amarelo de filé de cabelo. Não sei mais. Eu sei muito arrochado, não passa nem pensamento. Vou dizer que é do Inês, Instituto dos Níveis. O senhor sabe como? E como. É. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. É dona Neísa que tá falando? É, isso mesmo. Dona Neísa, a gente é aqui da Inês, que é Instituto dos Nervos. E a gente tá ligando pra saber assim, como é que a senhora acha hoje em dia? Muita gente estressada, o povo com muita raiva, morrendo por conta da raiva, ataque cardíaco, pressão alta, estresse, problema do coração, estomacal. Tá do pessoal que é muito nervoso. A senhora tá bem assim, dona Neísa? É nervoso ou é mais calma? Não, eu sou tranquila. Mas pra senhora ter raiva de alguma coisa, demora ou é ligeiro? Pra mim ter raiva? Ah. É, rápido. Ah, agora, Neísa, toda mulher assim tem uma reclamação do marido. Aí, assim, é o número de mulher que reclama do marido ter passado raiva, ter sido traída, enganada. Né, você já teve alguma raiva com o seu marido em relação a esse assunto? Já, já faz muitos anos. Já tem, o quê, uns 10 anos já. Foi lá, quando a gente casou no Inês, ele teve uma menina aqui, estava muito em cima dele, entendeu? Aí, a gente chegou a discutir, eu bati nela ainda. O que que brigou foi aí mesmo. Foi aí mesmo? Foi pra cima mesmo. Se não desapatam, se mais duro naquela hora, não vai nada, não. Não desapatam. Eu ainda hoje não falo com ela, sabe? Também ela foi embora, nunca mais vi ela. Mas hoje eu já não tenho mais, assim, aquela banca. Se ela chegar e falar comigo, eu sei o Vila, acho que até o Farley já passou, tem muito tempo. Você vai ter uma vez, você vê onde é que chega a raiva, na pessoa, a falta de nervo. Uma mãe que fez uma chapinha no cabelo, alisou, aí quando saiu, a meninazinha, a filha, estava brincando, aí molhou ela com a mangueira d'água, aí desmanchou o penteado, a mãe ficou com tanta raiva, que deu uma pisa na menina e botou ela 12 de castigo. Já pensou. Acho que não tem gente que ficar aqui, não tem gente que ficar aqui pra isso, não. A mãe fazer isso com a filha, a Maria, é muita loucura. Bom, mas Dona Isa, o nome da Inês, que é o Instituto dos Neivos, eu quero agradecer muito a senhora pela sua colaboração científica, dentro da metodologia filosófica, filantrópica e quem sabe até já o Pulita. Muito obrigado. Só pra anotar aqui debaixo, é Neisa, com Z, né? Isso. Mas tu não é mais conhecida por filé de cabelo, né? Entendi. Eu digo, tu naquela que uma vez, botei um short like aí e mostrou a negada que começou a te chamar de filé de cabelo? Tá tomando seu c****, filha da c****. Tá onde o filé de cabelo, hein? Tá no c**** da sua mãe, viu? Tá no c**** da sua mãe, das suas irmãs e da c**** que lhe pariu. Filé de cabelo? É o viado, seu freio, que tenha vergonha, procura o que fazer. Eu tô querendo cortar os cabelos de filé? Pô, filé de cabelo? Minha senhora, olha de lá, minha senhora. É um... Será, hein? Eu não vou nem lidar de novo, não, senhora. Minha senhora, minha senhora. Minha senhora, minha senhora. Cala a boca! Vai! Alô? Ei, o povo tá ligando pra mim aí, me esculambando direto, viu? Como é, está? Amiga, não vou admitir mais esse negócio, não. Você não sabe nem quem eu sou e fica me esculambando. Fica que é você, meu amigo. Chama aí, lá, filé de cabelo. Pra quem? Filé de cabelo, chama ela aí. Rapaz, se eu precisar sair, eu ia lavar o p**** da sua mulher, da sua mãe. Ei, me pera aí, né? Porque o senhor tá na sua casa, ele tem direito de esculambar os outros, não, viu? Amiga, você quer o quê? Diga o que é que você quer. Deixa eu encher o saco. Fala embaixo! Fala embaixo, cara c******. Mas você tá dentro da minha casa, p****. Você fica ligando aqui pra quê? Rapaz, ao menos respeite mãe. Diga o que é que você quer, rapaz. Diga o que é que você quer. Você quer o quê? Tá ligando pra... Amiga, fala embaixo, pera aí. Agora fica dizendo, fala embaixo, fala embaixo, fala embaixo, deixa eu c******. Pô, eu tô aqui dentro da minha casa, p****. Meu irmão já tá gritando no meu juvido. O juvido também eu não tô aguentando mais nada. Eu tô ligando no meu juvido de quem? Que liga essa neta? Não ligue mais pra quem, seu p****. Eu não rei gol. Pô, rouba o bicho feio. Ó, gente, atrevido. Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil. Eu vou ligar agora pra Laura. Eu vou assim, eu vou pedir pra ela facilitar um roubo do ladrão. Bicho! Tá tudo muito difícil aí pra ela colocar assim os objetos num lugar fácil. Porque o ladrão chega pra saltar, coitado, não tem tempo. A pessoa passa o celular, o celular já tá no fundo da bolsa, a mulher vai tirar batom, vai tirar carteira, vai tirar conta. Às vezes o ladrão pula o muro, quebra uma unha, se arranha. Tem que facilitar o roubo pro bichinho. Pode o ladrão. Ele vai segurando lá, gasto na mão, peraí. Dinheiro bota na mão, celular antes dele na mão. Na bolsa, mamãe. Digo nele roubar, você já desconta o tempo, ele não tem o trabalho de contar. Ele é crescida como formiga, despega. Será, hein? Home, 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 home. Alô? Alô, dona Laura? Oi, meu cincinho, cincinho. O que foi? E, dona Laura, tá ocupada, é? Não, por quê? Era, era, é, é, o que, o que eu falo? É, rombo, dona Laura. É o seguinte, a gente aqui é do sindicato dos meliantes, juntamente com os direitos humanos e ajuda humanitária. Sim. E a gente tá querendo pra, assim, facilitar, assim, a vida do meliante, né, pra que não haja tanta morte no meio do mundo, é, que as pessoas, principalmente as cidadonas, as donas de casa, pessoas de bem, de família, elas facilitem, não é assim que vai dar o objeto, não. Mas que ela possa facilitar e deixar, assim, o celular perto da janela, pra facilitar a vida do ladrão, e aí não ficar perdendo tempo, conversando, empurrando, trocando tapas, essas coisas assim, entendeu? Ô, meu filho, como é que a gente vai, mas você tá achando que eu tenho cara de bomba, é? Não. Escuta aqui, como é que a gente vai deixar o roubo, as coisas que a gente já não tem nada, facilitar pra esse povo? É, mas facilitando, eu digo assim, dona Laura, o exemplo, a senhora tá com a carteira de dinheiro, né, com o cartão, tudo, ao invés da senhora, o ladrão, ter que arrombar a porta, entrar dentro da casa da senhora, fazer até o mal, às vezes, a senhora deixa a carteira, assim, perto do muro, em cima, pelo de fora mesmo, ele pega e não precisa nem entrar na casa da senhora, entendeu? Meu filho, como é que eu não sei muito o governo, meu filho, olha, olha, eu, eu, olha, se for pra defender a gente, eu combino, agora, se for pra concordar pro modelo de roubar a gente, eu não concordo não, viu? É, mas é o seguinte, dona Laura, a gente pode combinar, assim, uma semana, vamos combinar, a senhora faz uma semana, já tem gente que não anda com dinheiro trocado pra facilitar a vida do ladrão, outros não andam nem com dinheiro, né, aí a senhora faz isso durante uma semana, facilita, vê se gosta, aí continua ou não. É, não quero não, não quero combinar essa história não, viu, olha, fica com Deus que eu tô com gente de fora em casa e me desculpa, tá, meu filho? Dona Laura, meu nome é Rambo, nome de Deus, mas meu nome mesmo é Armando, eu dou minha palavra, que se a senhora deixar alguma coisa fácil, assim, ele pega só aquilo, ele não vai entrar e querer pegar outras coisas não, entendeu? Eu não, se eu deixar o quanto mais guardado, melhor o Armando. Mas a senhora não tem como deixar nem uma sacola do lado de fora, ou então assim, a chave do carro, em cima do portão, pro lado de fora, assim, por baixo. Eu não, não vou fazer isso não, que eu não sou bem, se eu já não tenho dinheiro, olha, olha, mas olha, fica com Deus, vai, vai, vai tomar café que tu tá com fome, tá, vai? Ah não, Dona Laura, eu tô dizendo isso, tem um ladrão aqui, né, um malhante, né, ladrão, um malhante, que ele disse que já foi aí, mas voltou, porque só tinha açúcar. Como é, meu filho? Ele disse que não pegou nada, porque só tinha açúcar e uma formiga comendo açúcar, porque era a senhora, né? Você me respeita que é melhor, porque o respeito é bom e eu gosto, tá? Formiga? Some da minha vida que eu não te devo nada. Formiga? Formiga que quer se perder, cria a asa. Ué, formiga, será, hein? Claro, formiga. Esponetada, formiga. Homem, homem. Alô. Oi, tá tudo bom? Quem tá falando? É você, é onde é que tá o açúcar, hein, formiga? Na sua r***, filho de uma r***. Se afala. Mamãe, você fez como aquela música, mamãe passou açúcar em mim? Passou nele, foi? Foi, passou. Pegou a r***? Será, hein? Você foi aí com minhas coisas, com a mãe, sei o que, sei o que. Não quer facilitar a vida do ladrão, eu não ligo nem, não ligo nem. A formiga chegou a uma, a formiga tá beliscando até o vento. Isso! Ô, bicha bruta. Homem. 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 Homem, formiga tá aí, tá bem comendo doce, né? Mas por que você não vai... Pra aquele canto do maladeu, seu filho da... Viado! Cachorro! Creso! Ah, me respeita! Respeita o quê? Me respeita, cachorro! Ah, me respeita. Me respeita! Fala baixo o quê, cachorro? Vou botar o vôneno pra formiga, viu? Pô, cê tá ligando pra casa dos outros e passando pedra... Passando... Cê pensa que eu não sei? Eu gravei seu número aqui, filha da p... Não pode o juiz. Juiz não? Olha, eu vou dizer o juiz. Cê tá ligando pra mim, viu? E eu tô ligando pra você da onde, seu filha da p... Ligou pra mim querendo passar lua de mel comigo pra dar o mel à formiga. Fá tomar o que você quiser. E eu sou doido da minha casa, da minha vida. E sou uma mulher direita. Não sou safado que nem você. Eu sou safado não, viado. Mas eu tô querendo falar com formiga, laranhas formigas, né? Formiga deve ser você, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu diabo que lhe carrega. Ai, eu vou levar veneno pra matar a sua formiga, viu? Você pode matar o diabo do inferno que eu não tenho medo de nada. Foi uma mulher que eu não tenho medo de matar um. E se você pegar comédia, eu vou dar para a justiça, seu corpo. Pode me amar, amor. Vou dar parte de você, seu filha da p... Mestre, a parte que tu vai dar é aquela que a pica, é? Oh, jararaca! Eu vou ligar pra ismênia. Milênia. Ela solta assim uns darzinhos. É a famosa buzina. Ah, não. Joga buzinha assim. Ismênia. Eu vou dizer que, assim, ela esqueceu de fazer a declaração do imposto de renda. Ai, né? Ela me alou. Eu tenho que declarar. Ai, é. Ai, meu. Essa mulher não tem juízo bom, né? Oh, 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 oh. 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 Dona Ismênia, eu tô ligando pra investigar por que que a senhora deixou de declarar alguns itens na sua declaração do imposto de renda a sua quantidade de roupa, de sapato, quantos carros a senhora tem, quantos quilos de filé compra por dia, tá entendendo? E eu nunca vi, eu não tenho nada não, meu irmão, pra fazer a declaração do imposto de renda. Dona Ismênia, muita gente só nega, aí depois, ó, a senhora tá rindo, tá com alguma coisa escondendo, né? Não, eu tô. Não sabe por que eu tô rindo? Por quê, meu irmão? Eu não tenho nada não. A gente soube que o senhor tem várias calcinhas novas compradas em Paris e não declarou. Ah, eu não tenho nada, minha é toda usada, velhinha, que eu só compro quando, só, só compro uma, duas, quando as outras já tão se acabando. Ah, mas a senhora tem um colar de rubi em casa, não tem? Tenho não. E o colar de pérola? Tenho não, não tenho nada disso. Ah, fora estudinha, a senhora não declarou que era buzinha. Que história da gota? Tu vai declarar essa buzinha, gente, tu tem que soltar gás? Não cê vai declarar c****** seu? Não precisa agora não, viu? Eu sou uma buzinha pra soltar gatinha. Gáses. Eu não vou lutar de novo, não. Quem mais? Gáses, é só gáses. Mas ele é na ladalha. Homem, homem. Vai tomar no c******, filha da c******, viado zafado. Acaba desmoralizado sem vergonha. Cachorro. E buzinha, hein? E lascar, filha da c******. E calado aí, filha da c******. Buzinha? E não liga mais, não. Declara que cê tem a buzinha, povada. Desmoralizado é turma. E é capulinho, é jajamuno. O bruto! É carta de a môncho. E dai? Vai, 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 vai! Vai embora, por aqui. Por aqui, é um cã, é um bê, é um oce, é a bolsa! Não, não, não.